O Jonas Rocha mandou uma pergunta aqui para o canal que foi a seguinte O que você faria hoje se tivesse acabado de sair da escola? Quais seriam suas atitudes para alcançar o sucesso? Jonas, muito legal a tua pergunta. Eu tenho uma missão muito forte com jovens, né? Quando a gente fala jovem, é às vezes aquele cara que está com 12 anos, mas também aquele que está com 20 e poucos anos, que ainda precisa se achar. E também aquele cara com 50 anos, que é o jovem reciclado, que está sempre se renovando para ter novas ideias do que fazer. Mas se eu tivesse saído hoje da escola, a primeira coisa que eu ia fazer é o seguinte, eu ia aprender um idioma fluentemente, seja o inglês, seja o espanhol, seja o mandarim. Eu acho que eu, Christian, focaria no inglês. Por quê? Porque isso me abre portas, eu poderia fazer cursos fora, e quando eu falo curso, eu falo até online mesmo. Então seria a primeira coisa, porque as pessoas que têm realmente resultados, elas têm uma cabeça aberta. E essa cabeça aberta, existe com que elas leiam às vezes um livro em inglês, com que elas façam ou tenham experiências, que simplesmente elas não vão ter aqui apenas no Brasil, tá ok? Esse seria o primeiro passo, aprender um idioma. Segundo passo, eu faria o seguinte, eu olharia quais são as profissões do futuro, porque tem um monte de profissão hoje que vai morrer daqui a 5, 10 anos, em função da própria inteligência artificial, coisas do tipo. Então eu veria o seguinte, muito bem, se eu fosse, por exemplo, se você fosse pensar, pô, eu acho que eu gosto de ser advogado, eu pensei o seguinte, muito bem, como que vai mudar a profissão de advogado nos próximos 5, 10 anos? E eu tentaria entrar dentro desse nicho de mudança da profissão de advogado. Ah, eu vou ser publicitário. Eu pensei o seguinte, muito bem, em 10 anos, o que que tá começando agora, que daqui a 10 anos vai ser a tendência de mercado aí dos publicitários? Como exemplo de marketing digital, né? O marketing digital não é uma coisa nova, o marketing digital já existe há 15, 18, 20 anos. Só que agora virou um padrão, todo mundo fala disso, todo mundo tá falando isso, mas se você fosse lá há 20 anos atrás, já tinha várias ferramentas que tem exatamente como tem hoje. Então não é uma novidade, simplesmente ela popularizou e acabou crescendo. Então quem vem antes dentro dessa onda, ela ganha, obviamente, território, ela ganha terreno. Então eu pensaria nisso, pra olhar. Entendendo isso, eu iria fazer o seguinte, eu iria experimentar a minha profissão. Se eu quero ser advogado, eu mandaria um e-mail pra algum escritório de advocacia, pra tentar ficar lá um dia, dois dias, três dias, por quê? Pra eu viver. Será que é isso mesmo que eu quero? Então esse seria o primeiro passo. Pra tentar experimentar e não gastar 5 anos numa faculdade, que lá na frente não vai me servir pra nada. Então experimentar a sua carreira antes de você, literalmente, viver a sua carreira. E acho que outra dica seria o seguinte, eu pensaria assim, como que eu posso fazer dinheiro agora, independente de eu estar numa faculdade e de eu fazer qualquer coisa? Porque é incrível como o século XXI hoje, como a tecnologia hoje, como a internet, como um monte de alternativas, te permitem já começar a ganhar dinheiro, independente de você ter uma formação ou não. Você pode, por exemplo, fazer um curso técnico, e nesse curso técnico, que às vezes vai demorar 3 meses, 6 meses, talvez 1 ano, você já aprende alguma coisa que vai te permitir fazer o quê? Começar a ganhar o teu dinheiro. Pra você investir aonde? Na sua própria carreira, na sua faculdade, na sua pós-graduação, eu não sei onde que é. Então eu olharia isso, como que eu posso acelerar o meu desenvolvimento, pra automaticamente eu conseguir fazer resultados imediatamente. E o mais importante de tudo, sempre, sempre, estude, aprenda todos os dias. O aprendizado nunca acaba. O que você tem que fazer? Olha os cursos que tem online, tem um monte de cursos online de graça. Você tem curseira, você tem edx.org, você tem milhares de sites que fazem o quê? Você pode fazer cursos muito bacanas online, de grandes faculdades como Harvard, MIT, UCLA e várias outras universidades, sem pagar um real por isso. Você só paga se quiser o certificado. Que na maioria das vezes, o aprendizado já vale até mais que o certificado. O certificado, se você quiser, não vai ser caro e te valoriza. Então toda essa parte de cursos que você pode fazer, elas vão contar pro seu primeiro emprego. Porque muita gente pergunta, e aí vai ficar esse vídeo pro próximo, uma outra dica que eu vou dar pra você é o seguinte, como que eu posso entrar numa empresa, mandando meu currículo, se eu não tenho nenhuma experiência? Porque isso é válido. Esses cursinhos que você faz antes, obviamente que eles contam também. E deixar uma última coisa aqui, leia muito. Eu falei de curso, mas leia muito. Leia todo mês, pelo menos uns dois, três livros. Sabe por quê? Quanto mais você lê, mais você vai adquirir um novo modelo mental, novas ideias, novas oportunidades vão surgir. Sabe? Quem não lê, simplesmente não evolui. Leia muito. Leia muito. Investe tudo que você conseguir em livros. Porque esse é o investimento que mais vai valer aí na sua carreira e na sua vida. Muito bem. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de assinar aqui meu canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que podem estar meio perdidos, e podem vir aqui pro canal também, pra ter novas sacadas sobre produtividade, sobre empreendedorismo, sobre carreira. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Não deixa de acompanhar. Tô fazendo vídeo toda semana, duas vezes por semana aqui pro canal. E a gente se vê no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho